Salve, gangue! Já, já começa, hein? Best Trick Relampa, Viagem Badex, Bombô e Speed Shop. Pra todo mundo aí, da extra, é nóis! Sim! Tá bom abraço, mano! Use a baldação. Até que o congelador. Vamos segurar, agora é todo bom. Vamos segurar, agora é todo bom. Vamos segurar, vamos segurar. Vamos segurar, vamos segurar. Não dá nem pra ver o corte. Olha essa camisa aqui. La Crova, já é teu. Não dá nem pra ver o corte. Não dá nem pra ver o corte. Não dá nem pra ver o corte. Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver o corte.